Eu sou a Letícia Bierschowsky, a minha dica de leitura para vocês é Fala a Memória, do Vladimir Nabokov. Nesse livro lindo, Nabokov revisita sua infância na Rússia, antes da Revolução Russa expulsar a família, que era nobre, de maneira, eles fogem de maneira terrível, morre muita gente da família, e Nabokov vai viver então na Europa a partir disso, sem nunca mais voltar para sua terra natal. Mas isso aqui é uma ode à memória, à felicidade da infância, e aos lugares míticos que fazem parte do passado da gente, a gente não esquece jamais. Recomendo muito a leitura.